O que é que é que é o rapaz? Tem muito mais que eu poderia estar pegando aqui Bom, a Exódia ganhou, galera Quer dizer, ainda tá rolando votação Mas a Exódia vai ganhar, pelo jeito Oh, violência Votação terminando Eita bicho Mancha prazeres do caralho Exódia ganhou, galera Exódia ganhou Forçando Exódia Seus lacaios realmente carregaram o piano Tá bem ruim Eu acho que dá pra vencer essa parada Eu acho que dá pra vencer essa parada Eu devia ter dado o lock Por causa do rato Ok Isso é nice Acho que conseguiu ganhar Isso é bom Nice Que bom ver você de novo Como estão as coisas? Coisas estão caminhando bem, Bob Uau A faca e o queijo, hein, Rosângela Quero comprar tudo Talvez a play certa é da... Loki? Não sei o que eu faço aqui Não sei o que eu faço aqui Eu tô muito fraco pra comprar isso, eu acho Só o lock nisso Eu acho que não é uma boa peça pra se roubar Não ganhando, isso é bom Uau Essas nice Eu dou lock de novo por causa disso? Nossa, eu não quero pegar isso no lugar disso Não é certo Simplesmente não é Eu não posso me dar esse luxo Esse maldito ainda Continua a dar lock? Pera aí Quanta gente que não conhece exódia aqui ainda Caramba Vocês me surpreendem Vocês querem saber o que é exódia? É só entrar no canal do Tese no YouTube e procurar pro exódia lá E assistir Nossa Senhora Que bicho imenso What the hell Tijolinho Seu... Seu picareta Seu safado Eu trouxe os recrutas novos pra você Tijolinho 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 Seus lacaios realmente carregaram o piano. Peças boas, Zélia, mas acho que eu tenho que procurar coisa melhor, ainda mais que se eu estou tentando forçar o exódia. Contrate um desses recrutas aí. Ah, não, eu não posso pegar esse mágico, velho. Isso é sério? Dois, seis, nossa senhora, que bosta. Nossa, queria muito esse mágico. Ah, que citação deplorável, Rosângela. Estou muito fraco. Eu não sei quem eu vendo aqui. Quero me dar umas peças mais bosta minha, mas não estou conseguindo. Nossa, passar esse mágico foi muito triste. O Gelli pega Mago e Hidra. Isso, Rosângela, isso. Rosângela, se você não sabe o que se trata do exódia, não faz a mínima ideia o que é o exódia, por favor. Cala-se, cala-se, cala-se. Uh! Uh, xixi, o cara me deu um goldrim. Só vamos. O exódia vem, como? O exódia vem, como? Só vamos. Só vamos. Até agora. O exódia vai vir bufando, Rosângela. Muito obrigado. Está precisando de uma ajuda aqui, velho. Maluco. Maldito Mago brincando com o meu coração. Eu sinto que eu preciso upar, ao mesmo tempo está esquisito para caralho isso, velho. Eu vou upar, foda-se. E olô? Não? É da hora essa peça. Não é ruim. Mas eu suponho que não. Essas boas, mas nada que me interessa. Está bem, ganancioso. Não tenho fera praticamente na mesa. Tem algum jeito de matar isso? Está bom de algum jeito? Ainda está faltando muita coisa aqui, né? Eu preciso do Barão e o... E o Ghoul. Estou muito fraco. Eu estou fraco demais, velho. Eu sei que se eu trincar o Barão e o Ghoul funciona. Mas é exatamente o que você está falando. Tem que trincar o Kutrudo. O que eu vou roubar aqui? O que é a melhor coisa se roubar? Minha hidra, velho. Minha hidra era importante para a minha vida. God damn it. Vai, rato. Fortalece a casa, rato. Zitz, não está dando bom, galera. Não, velho. O que são esses, mano? Oh, o Exode não vai rolar, não, galera. Não está dando bom, velho. Não tem mais nenhuma chance, eu acho. O que é isso? Tira de mim essa vontade de colocar dinheiro no joguinho gacha para pegar o personagem que eu quero ter de volta. Todo mundo tropeça aqui e ali. Se vira aí, meu irmão. Eu não tenho ouro para gastar nesse tipo de coisa, droga. Fá aqui. Eu acho que eu devo pegar isso só para... Se pique isso, é uma coisa que isso. Ah, meu Deus. Eu precisava de um goldrinho aqui, eu acho, velho. Para ter mais chance. Ih, galera. Acho que eu rodei a baiana aqui, hein? Última chance para o barão. Alô? Chamada para o barão salvar a nossa bunda. Eu posso... Pegar isso, talvez. É, isso é melhor, vai. Isso me dá um pouco mais de consistência. Vamos lá. I believe. Hashtag eu believe. Se eu ainda não tivesse se snipado na última, eu não teria tomado tanto dano. Eu não estou muito forte aqui, não. Eu tenho que comprar muita peça ainda, Rosângela. Tenho que comprar muita peça. Eu tenho que fazer trinca disso ou de barão. De barão, de preferência. E outro goldrinho ainda. Ganhável. Ok. Pior hit da história da humanidade. Ok. A Hydra está uma 6 de ataque. Hydra, aqui, Hydra. Aqui, esse garoto. Boa, Hydra. Belo trabalho. Não foi ruim, honestamente, esse hit. Espera, eu consigo ganhar disso? Não, mas eu consigo sobreviver. Espera, eu posso ganhar, sim. Espera. Easy? Bem suei. Bem suei, Rosângela. Uh! Vamos lá, galera. Vamos lá. Preciso de outro goldrinho. Acho que o goldrinho é a peça fundamental agora. Para dar um gazes para mim. Estou enfrentando um morto. Mas não tenho nada que posso fazer. Não adianta um pá. O pá é bom, mas é oito de ouro desperdiçado. Eu tenho que comprar muita peça. Só vamos. Eu ainda preciso de barão e goldrinho, merda. Eu queria isso. Oh! Ok. Ok. Próximo round, galera. A gente vai conseguir um ghoul e um goldrinho, mano. É isso. Esse é o sonho. Esse é o sonho do Tetra, Rosângela. O que você tinha? Feras? Tem alguma fera que eu quero além disso? Eu uma vez servi uma bebida para um cavaleiro da morte. O troço congelou quando ele tocou. Tem um Argus aqui, mano. Ele tem goldrinho. Não, ele não tem goldrinho. Bora aí. Consumirá você. Tá rank 3, mano. Não tem nada que me interessa. Vem de heroína. Galera, o que a gente combinou, Rosângela? O que a gente combinou, Rosângela? Hã? O que a gente combinou? Você sabe o que é exódia? Não sabe? Então não dá dica. Então não tenta dar dica, Rosângela. Não faz isso, Rosângela. A gente combinou. A gente combinou. A gente apertou a mão aqui, Rosângela. Fizemos bonitinho aqui. Fizemos o nosso olê. Uma combinação bonita. Alô, vou perder? Alguém pode matar isso, por favor? Please? Vem. Vem. Não tem como perder isso, né? Alô. Alô? Tá real, velho. Nem suei. Ah. Só van. É agora, galera. É agora. Um gool. Você manja das coisas. Um gool. E um godrim. Eu só peço isso. É um pedido muito humilde. Isso funciona? Funciona. Entre aspas. Eu morri. Eu morri. Já que é tudo ou nada, vamos com tudo, né? Pera, pera. Não, não vamos com tudo, não. Meu Deus, são demônios. Ah, meu Deus. Ele tá com malabarista. Fudeu. Ah, não. 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 Oh, shit. Calma. Eu queria muito ser Agus. Não, eu não posso pegar Agus. É o que eu tô falando. Eu não acho que eu tenho que ganhar com isso. Não, Rosé. Ela não. Não deixe a peteca cair, colega. Mano, eu podia. Oh, eu sei o que eu devia ter feito. Eu devia ter feito. Pera, funcionava? Não, não funcionava. Deve dar pro set vir. Ainda bem que eu não fiz. Ok. Eu só tenho dois. Dois é ganhável. Eu preciso que ele snipe a isso. 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 Bate aqui. Não. Não, tudo bem. Isso é ok. Isso. Isso. Uh. Isso. Só vamos. Só vamos. Só vamos. Meu Deus. Hashtag believe. Hashtag believe. Hashtag maior desafio da história do Masterchef. Só vamos. Um gol. Um gol ou barão. Um barão serve? Um barão esquisito. Pode ser os dois. Oh, meu Deus do céu. Deu suficiente, né? Exatamente o que você tava procurando. Exatamente o que eu tava procurando, Rosângela. Posta. Ah. Ah, aqui eu travei. Ah, eu posso vender minha hidra ainda, né? Vem. Dragões. Nossa, dragões. Eu posso ser snipado, velho. Oh, não, galera. Oh, não. Oh, não. Morre tudo. Morre tudo. Posso deixar esse cara aqui. Pra prevenir qualquer merda. Morre. Ufa. Ok. Agora é só fechar o barão dourado. Só vamos. Ele tá morrendo, né? Agora que me dei conta. Tudo bem, né? Tá certo. Tá certo. Não importa. Isso aqui só serve pra tomar snipe. Espera, como é que isso vai funcionar? Merda vai ficar viva? Merda ficou viva. Oh, isso também ficou vivo. Maldito snipe. Oh, shit. Tudo bem, dá pra ganhar. Não tem problema. Eu dou meus pulos. Não foi de saber isso, galera. Mas tem que ser pro show final. Pro show final, Rosângela. Pro show final. Pro show final, Rosângela. Só vamos. Tudo bem. Você acha que eu vou me abalar? Você acha que eu vou me abalar, Rosângela? Porra nenhuma. Não era pra ser ainda. Barão. Duet. Barão. Duet. Barão. Duet. E eu tô buscando aqui barão e isso só? Poderia ter pegado aquela critina só, fi. Caralho, não vem nada, mano. Um, dois, três. Ahn. Ahn. Travas de segurança desligadas. Servo mecanismos sem padrões. Já que é tudo ou nada, vamos com tudo, né? Já posso ver. Ahn. Tem algum problema bater nisso? Não, né? Deixa eu me garantir aqui que isso não tem merda. É isso? The fucking dream? Le exódia? É tetra? Eu só vou olhar, galera. É isso que eu vou fazer. Eu só vou olhar. Eu não vou fazer mais nada nesse jogo. Eu vou bater pra vocês, né? É isso. É isso. Não vou fazer mais nada. Essa é a meta. Verdadeira true FK. Verdadeira true FK. Agora é só esfregar os mamilos e esperar o top 1 ver. Só vamos. Chama isso de mesa? Tome tudo, apaga! Exódia! Obliterar! Meus servos. Lacaaios. Ergam-se em nome de Keltuzod. Eu posso deixar mais forte. Eu devo buscar, galera? Eu devo buscar? Eu poderia deixar mais forte. Mas vamos fazer esse desafio. Desafio de ficar quieto aqui. Vou trocar uma ideia, Alza. Vou trocar uma ideia. Rafael, valeu pelo suube! Jogue água na cabeça. Vocês querem que eu continue a buscar a coisa melhor? Se a Rosângela quer que eu busque melhor e deixe minha mesa melhor, eu não vou fazer nada mesmo. E bora olhar esse jogo aí da hora. Deixa eu pegar água lá. Deixa eu apertar o botão aqui. Congelo! Tô jogando, galera. Tô jogando... Eita, porra! Pera aí, deixa eu pegar mais água. Faltou água, pera aí. Arrombado. Tá bom. Bom, o que eu poderia melhorar aqui é... Nezoth e... E trinca da heroína. Meio que só. Só vamos. Vai vir encontrindo o Hero Power? Nossa, você comete, hein? Murlogs! Você acha que eu temo isso? Fucking patético. Fucking patético. Cadê essa mesa, cara? Tá passando o marmo? Desdei? Foi! Vamos fazer uma brincadeira. Foi! Deixe seus braços para baixo. Agora levante lentamente da cadeira. Amar o suco. Só vamos, Rosângela! É isso aí, galera. Não vou fazer nada. Antony, vale a pena o Chubis Crime! É, não vou fazer nada, velho. O verdadeiro é FK, velho. Putschamp. Quintos putis! Pogchamp! Só vamos. Pera, Rosângela não quer que eu jogue. É! 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 Qual o nome do vídeo? Fui coçar o cu, fiquei a FK e ganhei o jogo? Nove! Tá aí o título de qualidade pra vocês, velho. Belo. Compra! É! 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 Uma FK, um cu e um sonho. Poder herói. É! Pera, pera, pera. É! Se fechar o godrinho, o jogo me escolheu, velho. Só vamos. Eita! Pfff, não tem nada. Eu não temo isso. Patético! O Fiandeiro salvando no hit final, Rosângela! Você tá maluco? O Fiandeiro no last hit! Salvando tudo! Meu Deus! Aqui é God Gamer, galera. Vocês acham que eu não tô jogando? Mas eu tô 100% acordado. 100% acordado, Rosângela! O tempo inteiro aqui eu tô awoke. Eu tô super awoke, Rosângela! Isso é noção de jogo a mil. A mil, Rosângela! Nada pode me parar, velho. 800 trilhões de QI, velho. Vocês acham que eu não tô fazendo nada? Eu tô 100% acordado. Pirâmide? Seja aniquilado! Pera aí. Pera aí. Você manja das coisas. Deixa eu... Vou ter que fazer uma estratégia diferente nesse turno. É! 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 Uma boa escolha tática! Vamos ver se agora vai. Ele só adiou inevitável. Ele só ganha, mano. Se ele for igual o Yugi, mano. Eu já tô com o poder infinito de Zodiac. Daí o Yugi vai girar e falar... Não, eu tenho infinito mais um. Só se uma putaria dessa, velho. Trinca de zap, você rodou? Deve estar em rank 5. Impossible! Perdeu. Galera, vocês querem apostar sub? Agora. Tem que ser rápido. Quer apostar sub? Quer apostar sub? Tem que ser rápido, mandando. Não tem que mudar rápido! Vamos apostar rápido! Vai apostar! Vai apostar! O Clayton falou que aposta. Vou cobrar, velho. O Clayton. Vou dar ban real, velho. O Markol também, velho. Vou dar ban real. Vou anotar todos esses nicks aí, velho. Tá apostado. Valendo sub, velho. Só vamos. Só vamos. Não, eu tô bem ainda. Ainda morre. Eu acho que eu tô bem ainda. Eu acho que eu tô bem. Eu acho que eu tô bem. Relaxa. Valendo sub, galera. Valendo sub, galera. Fala por tranquilidade. Fala por tranquilidade, mano. Tá valendo sub. Vocês acham que eu tô preocupado? Vocês ficaram abalado? Vocês ficaram abalado, Rosângela? Vocês ficaram? Rosângela? Eu tô com exórdia. Exórdia! O blítero! O blítero! O blítero! Patético! Patético. Tchau, tchau